Falei galera, boa tarde, boa noite, bom dia. Estamos aqui para falar de um animalzinho, um inseto, um artrópode. Vamos falar aqui das abelhas. Nós temos as abelhas com ferrões e as sem ferrões. Essa aqui, por exemplo, a abelha já está aí, que tem um mel delicioso e não tem ferrão. Mas, na verdade, nós vamos falar que hoje é da abelha Europa, ou a abelha africana assassina. Antes de mais nada, se inscreva aqui no canal, ative o sininho e venha conferir as curiosidades animais. Bom, galera, estamos aqui no meio do mato, uma plantação de eucalipto. E eu vou mostrar agora uma colmeia de abelha Europa, ou abelha Europa cruzada com a famosa abelha africana assassina. Estou falando baixo porque elas são muito agressivas. Mas, se você chegar a 30 metros, 50 metros da colmeia, elas já vão perceber e vão ficar atentas. Vamos lá que eu vou mostrar para você a colmeia delas, aonde que está. Aí, galera, vamos chegar devagar, para não tomar nenhuma picada. Dá uma olhada. Bom, galera, sabe a abelhinha aqui, a famosa abelha europeia, ou abelha africana? A abelha africana veio para o Brasil na década de 50, em 1950. Um rapaz chamado Varvika Estevon Kerr, morador da cidade de Rio Claro, do estado de São Paulo, interior do estado de São Paulo, trouxe alguns enxames da África para cá, para poder fazer teste com mel. Porém, em 1957, 26 enxames escaparam. Aí elas acabaram cruzando com as abelhas europeias, aonde formaram as abelhas híbridas, a europeia com a africana. Porém, a africana, o que acontece? Elas são mais agressivas. Elas correm atrás, em torno de 500, 400, 600 metros de distância atrás do predador. Isso já posso dizer que aconteceu isso comigo. A gente estava numa expedição aí, acabei pisando numa árvore, onde ali estava, tinha uma colmeia lá. Tomamos muitas picadas, e andamos 300 metros, ficamos dentro de um açude, e elas em cima, atacando, são abelhas muito agressivas, muito perigosas. Porém, muito mais resistentes a pragas, e também produzem mais mel. Desde quando aconteceu esse incidente, em 1957, essas abelhas mataram até hoje mais de mil pessoas. As abelhas se espalharam pela América do Sul, chegando à América do Norte no final dos anos 90. E essas abelhas realmente são muito agressivas. Claro que elas ficaram mais famosas por causa dos filmes, né? Que foram feitas aí, abelhas assassinas, enfim. Existem mais de 28 espécies dessas abelhas, as aves meolíferas. Elas mudam de acordo com a temperatura, de acordo com a flora que tem lá, de acordo com o que elas podem comer. São abelhas muito bem adaptáveis. Um dos problemas principais, essas abelhas são muito importantes, na polinização, né? E o principal dessa abelha, além da polinização, ajuda árvores, folhas. E o que está acontecendo, uma coisa grave, que essas abelhas podem estar sendo extintas de tantos venenos agrotóxicos que as pessoas estão utilizando nos pomares de limão, manga, enfim. Portanto, se isso continuar acontecendo, esse bichinho aqui vai entrar em extinção. Aí vai ser muito ruim para o nosso planeta. Então, há mais uma curiosidade, né? Quando esses bichinhos vieram para cá, olha que meu dedo está bem inchado já da picada que eu tomei. E são abelhas importantíssimo para o nosso ciclo aí da vida. E por isso desse cruzamento. Então, foi na cidade de Rio Claro, interior do estado de São Paulo, que tudo começou. Onde essas abelhas ganharam fama por causa da sua agressividade. E, pessoas têm alergia, né? Que nem eu falei agora a camarão. Que nem essa picada que eu tomei aqui, se fosse uma pessoa alérgica, eu morreria em 15, 20 minutos. Então, realmente, ela é muito perigosa para quem é alérgico. Aqui vai inchar bastante, como vocês estão vendo. Está bem dura aqui já. Olha o ferrão dela aqui na minha unha. Vai ficar bem inchado, mas, como eu já tomei 40, 50 dela, eu sei que eu não sou alérgico. É isso aí. Qualquer dúvida, escreva aqui, compartilhe esse vídeo. Mais uma curiosidade das famosas abelhas africanas ou europeias do nosso Brasil. Outro fato importante, o que acontece de trazer animais exóticos, ou seja, que não fazem parte da nossa fauna, da nossa flora, é que eles acabam invadindo, por exemplo, a abelha africana, como eu estou falando agora. Ela acaba tomando espaço de outras abelhas, por exemplo, aquelas abelhas arapuá, aquelas pretinhas, que não têm ferrão, elas acabam invadindo para pegar até o mel dela, acaba matando a comer inteirinha. Então, elas acabam destruindo outras abelhas de outras espécies do país. Então, a mesma coisa que você, às vezes, do javali, por exemplo, que ele foi introduzido no Uruguai, se eu não me engano, ou na Argentina, hoje eles estão fazendo um estrago muito grande no Brasil. Então, por isso, de não trazer animais que não pertencem à nossa fauna, à nossa flora, e simplesmente libertá-los da natureza. Esse caso aí, dessa abelha, é um caso bem claro, bem nítido. que não pertencem ao povo. Obrigado.